Mais um caso de dengue no Rio de Janeiro No município de Magé, região metropolitana Um cinegrafista amador Consegue imagens de surpreender Você verá agora Pastor e fiéis Sendo atacados em pleno culto Isto é um espanto Ótimo escritor Son dos sonidos Simples e homens O que é isso? O que é isso?